E aí Não mano, aquele gordinho lá Não entendi nada Não entendi Mano, passou droga É melhor Não, não é não Tá bom, velho Então vai, a gente se esconde Do outro lado Não, pega, sem ouvir nem signar de ti Eu sou os burros Aí, não ia se esconde Troquei Ah, vem Deixa eu tentar a impressão do capô do carro Não, não, prego, sai Não é de pariu, prego Na hora que eu fui pular pra cá de novo Você já entrou na frente, mano Caralho, velho Eu achei engraçado Vamos procurar, procurar, procurar Achei um cara aqui Ele tá do lado e fora do mapa Porra, mano Não, ele tá valendo Não, o time que eu vou entrar aqui agora É o que? Tá certo, tá certo, seu time já Já tá valendo já? Tá, já tem uns 15 segundos que tá valendo 20 Nossa, Hopper Seu spot até que é bom, mano Mas você vai morrer Viu? Nossa Mas Deus, sai do meio do mapa, mano Não, mano Nossa, cala a boca Eu bato de cedo Eu consegui subir ali, velho Acho que consegue, hein Nossa Corre, velho Pula Vai Nossa, vai Vai Aí, morra Alec Meu Deus, quase caiu Isso Consegui Não sei se o Hopper quer clicar isso Mano Eu consegui Vá de novo Peraí, deita aí Você meio que vai atravessar o negócio Tá vendo? Ô Zeus, ô Zeus, ô Zeus Tá vendo essa bicicleta Que tá insolando Uma Doria É, dá hora pra mim Uma bicicleta Tem uma janela Do lado de fora da janela tem o que, gente? Do lado de fora da janela tem uma bicicleta Tem um pedem de maconha, tá vendo? Não, gente Ô Zeus, ô Zeus Ô Zeus, ô Zeus, ô Zeus me conta Ô Zeus, ô Zeus me conta Você prefere a cor verde Ou você prefere a cor mais Sabe? Aquelas cores mais laterais Não Eu prefiro cores mais Quais Vão As laterais E ficaram num sexo quando eu vim aqui Bete Voltou muito na cara, velho Vai suder, Hopper O cara passa o tempo, o Hopper começa a gritar, velho É, velho É, meu deus do céu Nossa Ô, vocês estão olhando lá pro fundo lá, né? Tem que ficar olhando pro fundo aí, mano Um minuto Hopper, ficou bom Ou mais ou menos daquele lugar que eu tava lá? Ah, ficou bom, ficou da hora Ah, pode ir, mano Acho que tá todo mundo escondido Ah, se fuder, ele sabia Aquele viado Vamos, mano Nossa, velho Se o Hopper ganhar, eu me mato Juro por Deus Se ele ganhar, eu me mato, mano Nossa, o seu spot é bom, mano Caralho Puta que pariu, mano Não dá pra te ver, juro por Deus Nossa, o Hopper do céu, mano Se ganhar, eu me mato Hopper, atrás Eu tô escutando Caralho Eu acertei o guinho, mano Sim, eu acertei o guinho Burro, é pra tacar nele Taca nele, taca nele Vira pra trás, taca Vira pra trás, vai Ah, mano, eu não fico travado, tá bom O Zeus vai ganhar, velho O Zeus, num minuto, você sai correndo pelo mapa Fechou? Você fica atacando esse tempo Toma Pula pra um minuto Agora vai Ó, Zeus, cinco, quatro, três, dois, um Vai Vai, Zeus Vai, Zeus Vai, Zeus Vai, Zeus Rumbit 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 Tá castando, tá castando Boa, gente Ah, não Ai, morreu, morreu Ai, corre, corre Não Ah, velho Pô, puta, pau de choque é pelou, assim É, bote Pelo, porra, calma Ah, ele acertou no seu, pau de choque Caralho Rumbit 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 Olha os, olha os, olha os, olha Rumbit 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 Não, tem que ficar olhando pra cá, velho Caralho Olha que barulho estranho Parece aquela música de rock Aquela música da Tum, tum, tá Oh, oh Mano, da hora É Parece mesmo Rumbit 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 Vai, cada um faz, vai, cada um faz um barulho, vai Rumbit 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 Pessoal Rumbit Mua Rumbit 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 Só mais dois, só mais dois Só mais dois Nossa Vai solta o postigão Opa, cunha, cunha Ah, filha da puta Que susto, não acaba essa merda Tomando o cu O cara jogou uns 12 Pá, mano O que é que ele pega lá? Eu corri Olha aí Ele tá olhando para você Tô fazendo uma hora olhando pra ele Olha A hora que ele se mexeu, ó Olha o barulho Nossa, você bateu indo assim, tá ligado? Não bateu assim E aí E aí E aí E aí E aí Você gritou, pulou por um minuto É, eu tava com a transição do Batman Só que vai deixar o logo do Batman, eu tava com um minuto no meio Ah, cara Tem um lanche lá, uma bolacha Que chama não sei quantos segundos, vocês conhecem? É tipo um clube social, não sei Passa tempo É, mas passa tempo, pode crer Não sei quantos segundos, meu É, eu acho que é isso Imagina uma bolacha que chama 30 segundos Eu coloco duas delas no meio da tela 50 segundos Pra comer cada bolachinha Eu falei 30 segundos, viu, burro Que que ele tá rindo, mano? 30 segundos 30 segundos, mano Que? É o nome da hora pra uma bolacha, velho Você tá comendo 30 segundos? É da hora, velho Como assim? Tchau Tchau Tchau